Vamos lá? Pessoal, olha como você mata a questão com um simples, ó, questão da Polícia Federal do ano passado. Ó, 2018. Olha o que ele fala. Proposição P. João e Carlos não são culpados. Tá bom? João e Carlos não são culpados. Proposição Q. Paulo não é mentiroso. Proposição R. Maria é inocente. Aí ele vem com o item. A proposição. Olha aqui, um pouquinho de atenção, tu faz a questão em dois segundos. Se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada. pode ser representado simbolicamente por qual é o conectivo que ele usa? É o conectivo se, então. E qual é a simbologia do se, então? É uma seta só para a direita. E olha o que ele colocou aqui. Ele colocou o se, somente se. Só aqui você já mata que o item está errado. O conectivo da frase é o se, então. E o se, então, é aquela setinha só para a direita. Na hora que ele representou, ele representou com o se, somente se. Está errado. Acabou. Somente isso. Tá bom? Mas vamos completar ela. Quando ele fala Paulo é mentiroso, repara que no texto Paulo não é mentiroso é o quê? Então, pensa comigo. Não é mentiroso é o quê? Mentiroso é o oposto. É a negação do quê? Se, então. Maria é inocente. É o R. Ele disse Maria é culpada. Culpada é o oposto de inocente. Então, negação de R. Repara que o único erro da questão estava no conectivo. Se, somente se. E se, então. Tem que ter cuidado. Tá bom? Gabarito errado. Pessoal, olha só agora. Questão de técnico tributário. Secretaria de Fazenda SESP 2018. Vamos lá. Proposição P. Ele cuida das... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro chat agora. Eu vou pro chat. E eu vou marcar aqui. Vou te dar dois minutinhos pra você resolver essa questão. Quero que você resolva junto comigo e me passa o gabarito. Vamos lá. Tô no chat interagindo com alguém que quiser conversar. Mas quero que você resolva essa questão. Bora. Quero o gabarito dela. Tô esperando. Tô te esperando. Bora. Quero o gabarito dela. aqui é assim. Dou um tempinho pra você praticar. Enquanto isso, eu vou colocar meu spray aqui na garganta porque falei pra vocês que a garganta tá braba. Bora. Eu quero o gabarito. Quero o gabarito. Fabiana, cheguei atrasado, mas a explicação é muito boa. Já dá pra ter uma boa noção. Fabiana, brigadão. Meu anjo, tudo bem, a gente tem uns imprevistos, correria do dia a dia, mas a live vai ficar gravada, tá bom? Então, você pode assistir com calma aí no momento que você, que der pra você encaixar dentro do seu estudo aí, tá bom? Como consigo material? Vou colocar pra você. Ó, o Ive, Ive Fraga já colocou letra B. Quem concorda? Ou quem discorda? Então, a questão anterior diz, se o paciente receber alta, então ele não receberá medicamento ou não receberá visita. Então, eu entendi que ele desmente fazendo o que seja verdadeira. Enquanto o pessoal tá fazendo, Mariane, eu vou voltar lá, tá bom? Mariane não, Marcela. Tá bom? Marcela, deixa eu corrigir essa, aí eu volto lá. Show? Tudo bem, família? A Marcela ficou com dúvida lá na questão anterior. Show de bola? Eu vou voltar lá pra ela. B, 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 B. A Cris aí achou letra A, não tem problema. Bom que é divergente. Graça. Beijão, graça. E aí, Cris? Dá uma olhada de novo aí, Cristiane. Vê se você realmente fica na letra A. Ih, tem uma churrada de B aí, B, 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 show. Valeu, Marcela. Tô voltando lá já, só terminar essa. Vamos corrigir essa, então. A maioria achou B aí, né? Então, vamos ver. Agora, deu até um arrepio aqui, né? Porque se for B, significa que a parada... Se não for B, ferrou, né? Eu tenho que voltar e ensinar tudo de novo, porque a maioria aí achou letra B de bola. Vamos lá. Vamos ver aqui. Proposição P. Ele cuida das nascentes. Vou colocar do lado. Negação de P. Ele não cuida das nascentes. Beleza. O quê? Ele cuida do meio ambiente. Então, a negação não cuida do meio ambiente. botar assim, M e A. Meio ambiente. Quem é o R? Eles gostam de acampar. Negação do R. Não gosta de acampar. E aí, galera? Show de bola? Tranquilo. Aí, vamos lá. Ele vai pegar negação do P. A negação do P está aqui, ó. E quem é a negação do P? Não cuida das nascentes. Não cuida das nascentes. Até aqui está valendo. Não cuida, não cuida, não cuida, não cuida. Então, não deu para eliminar nada. Show de bola. Se, então. Beleza. Todas têm se, então. Aí, agora, eu vou pegar uma cor diferente. Que. Cuidado. Ele pega o quê? O quê foi dado pela própria questão. Que é, ele cuida do meio ambiente. E aqui diz, não cuida. Reparou, Cris? Acho que foi a Cris que marcou letra A, né? Cris, já é da família, posso chamar de Cris. Não posso? Coloca aí se eu posso. Se não gosta, tudo bem. Eu chamo de Cristiane. Então, o que acontece? Repara que a letrinha que ele usou foi o quê? E o quê foi o próprio que ele deu na questão. Reparou? Então, tem que ficar de olho. Se o que ele está pedindo é o que ele já deu, você vai usar a própria letra que ele já deu. Tá bom? Aqui fala que cuida. Aqui fala que não cuida. Então, letra A, letra C está descartada. Ele não cuida. Letra D está descartada. Aí, depois. Ou. Beleza. Cadê? Aqui tem ou. E aqui tem E, ó. Aqui tem E. Então, se aqui tem E, só pode ser a letra B de bola. E eu estou apaixonado por vocês. Aí, a grande maioria acertou. A Cris também foi bem, Cris. O erro aí. Ah, não. Também tem isso aqui também, né, Cris? Aqui, ó. Está vendo o Vzinho para cima? O Vzinho para cima é ou. E a letra A, ó. Ele coloca E aqui, ó. Tá bom? Tem esse detalhezinho aí. Tá bom? Mas, brigadão pela participação. Deixa eu voltar na questão anterior. Vamos lá. Foi a Mari? Já estou chamando o pessoal aí. Já me senti em casa. Já sou da família. Então, é Cris, é a Mari? Acho que foi a Mari aí. Ah, Felipe, eu não gosto. Tudo bem. Então, me fala aí que eu paro de chamar desse jeito. Então, opa, cadê? Voltei. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Repara no seguinte. Qual foi? Foi essa? Ah, não. Foi a anterior. Foi essa aqui, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Vamos lá. Recapitular aqui. Ele diz... Pessoal, estou voltando por causa da dúvida da galera aí. Tá bom? Ele diz negação de P. Negação de P. Vamos ver quem é o P. O P é o paciente receberá alta. Deixa eu só voltar no chat para ter certeza se foi essa a questão. Foi essa a questão que a colega ficou com dúvida aí? Renata, professor, você vai ganhar uma... Ah, foi a Mari, não. Foi a Marcela. Marcela, é aquela lá, não é? Que eu estou fazendo agora? Me dá um retorno aí. Deixa eu ver. Ela falou aqui em cima. Cadê? A pergunta dela aqui. Robert Val. Claro que vai ser, Robert Val. E estou contigo até tomar posse lá na Federal, hein? Diz o paciente receberá alta. Então, é aquela mesmo. Vamos lá, Marcela. Marcela Detrano. Deixa eu voltar aqui. Cadê que eu não estou me vendo aqui? Eu estou perdido aqui. Ó, negação de P. O meu P, ele diz, o paciente receberá alta. A negação é o paciente não receberá alta. Aí ele usa o se, então. Eu vou colocar o se, então. Beleza? Repara, Marcela, que ele coloca o quê? E o quê é o que a própria questão deu. Olha aqui. O quê, ele diz, o paciente receberá medicação. É o que ele mesmo deu. Ele não pediu a negação do quê, que era o oposto. Ele pediu só o quê. E o quê é o que está no enunciado. Então, eu puxo a informação do próprio enunciado. Eu não preciso negar, porque ele não colocou o tio na frente do quê. Ele colocou o tio só na frente do P de pato. Tá bom? Então, então, o paciente receberá alta. E aqui já está errado, porque ele coloca não receber alta. Não tem esse não. Só ia ter esse não se na representação aqui ele coloca um tio na frente do quê. Porque aí seria não receber medicação. Não é alta não, né? É medicação. Desculpa. O paciente receber medicação. O paciente receber medicação. E aqui você já podia parar, Marcela, porque ele disse não receber medicação. Só que ele não pediu para negar o quê. Ele pediu simplesmente o quê. Ficou claro agora? Sim ou não? Deixa eu voltar para o chat. Se não, eu resolvo ela toda de novo. Não tem problema não, amiga. Não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida. Correto, este mesmo. Este mesmo, mas aí. Ficou com dúvida, Marcela? Zaina. Zaina. Tamo junto, minha amiga. Foi, prof. Sim, correto. Aí, o Robert Val falou que acertou aí e tal. Professor, você vai ganhar bombons. Faz isso não que eu estou numa dieta braba, maluco. Vocês viram o vídeo 1, né? A minha foto lá, como é que eu tinha 120 quilos. Porra, e eu, é uma briga com a balança constante. Maravilha. Realmente, eu dei mole. Isso confunde. Muito obrigada. Agora, eu fiquei tranquilo. Vamos seguir. Cadê? Mais uma aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que hoje eu estou amando a participação de vocês. Considere as proposições P, está calor, que já é de manhã. Ó, Instituto da OCP, hein? Pessoal que vai fazer tribunal, a OCP tem pegado bastante concurso da tribunal também. Assinale a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. P. Pessoal, P é o que a própria questão deu. Quem é o P? Está calor. Está calor. Quem é essa setinha aí? Essa setinha é o C? Então. Se está calor. Parou. Meu amor, o que você faz agora? Você marca a letra C e vai embora. Ah, eu vou conferir. Vai nada. Não vai não. Só tem ela que começa com C então. Ó, só tem ela com C então. E acabou. Já vai para outra. Não fica perdendo tempo. Tá bom? Mas só para terminar. Ele aqui, ó, pede a negação do Q. O próprio Q é, já é de manhã. Como ele quer a negação, é o oposto. Não é de manhã. É, não é de manhã. Agora, olha só. Você vai me ajudar. Quem aqui chegou para a aula de hoje ainda com aquele sentimento ruim do raciocínio lógico de que é difícil, que tem trauma, que não consegue aprender e com uma live de uma hora e pouquinha você vê que é ou não é possível você aprender raciocínio lógico? Fala para mim. É ou não é? Então, aquela minha promessa que eu fiz lá na semana do raciocínio lógico, você acha que eu menti para você? Dizendo que raciocínio lógico é totalmente possível de aprender. Se for passado de uma maneira certa, de uma maneira que realmente seja didática, dá ou não dá para aprender esse troço? Então, repara que essa é a minha missão que eu carrego. Da gente realmente trazer uma linguagem aonde mostrar para o concurseiro que com alguns poucos exercícios e com paciência, com calma, de coração aberto, a gente consegue aprender esse troço aqui. E, ó, eu estou falando de uma questão de ensino superior. Aqui, ó, estatístico. É uma questão que caiu para a prova de quem tem faculdade de estatística. É ou não é possível acertar? Vimos a questão da Polícia Federal. E a gente da Polícia Federal só pode fazer se tiver graduação. Então, estamos fazendo questões aqui de concurso de ensino superior. E a próxima, se eu não me engano, INSS. Ó, galera, o que é INSS? Último concurso do INSS. Foi essa questãozinha. Vamos para ela? Vamos lá. Proposição P. Sou aposentado. Repara que é o próprio P que ele colocou. Então, eu vou escrever. Sou aposentado. Ah, desculpa. Tá. Vou colocar. Sou aposentado. Mas, ele vai pedir. Tá. Que símbolo é esse aqui? É o símbolo do E. Q. Quem é o meu Q? O meu Q está aqui, ó. Repara que ele pegou o próprio Q. Então, o Q está aqui. Nunca faltei ao trabalho. E nunca faltei. Olha a setinha. A setinha do si, então. Eu coloco o si na frente de tudo e o então depois. Tá bom? Negação do P. O P, ele diz sou aposentado. Quem é a negação de sou aposentado? Não sou aposentado. Não sou aposentado. Agora, vamos ver se o item está certo? Deixa eu sair da tela para não te atrapalhar. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, tá certinho? Então, então, não sou aposentado. não sou aposentado. Exatamente isso. O item está certo. Gabarito certo. E aí? E NSS? Fala pra mim se vai ou não vai passar pro NSS esse ano. E NSS deve vir aí segundo semestre desse ano. Fala pra mim se vai ou não vai passar. Opa! Peraí que tá andando aqui meu slide aqui. Tá. Voltei. Deixa eu voltar pro chat. Pessoal, voltar só pra gente fazer o último break aí. Depois eu volto, faço as duas, a gente finaliza. Deixa eu voltar aí que hoje foi muito bacana, cara. Vocês interagindo, perguntando. E aí? Certo, certo, certo. Bora até as três. Rosânia, prazerzão, hein? Vambora, maluco. Cara, todo mundo botou certo. Cadê? Certo, 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 certo. Você quebrou minha resistência, graça falando. Professor, o senhor não sabe o tamanho da minha felicidade em compreender um pouco essa matéria. Muito feliz. Professor, a cada dia estou apaixonado pelas suas aulas. Edna, eu que estou apaixonado com a interação de vocês. Fernanda, com certeza, isso que eu queria saber, se existe negação para conectivo. Rosânia, existe sim, tá bom? E, você vai ver comigo na live de quinta-feira. como é que faz a negação dos conectivos, tá bom? A forma que você explica se torna compreensível. Valeu, Denilza. Brigadão, meu anjo. Estou me apaixonando e rindo muito. Pois, tinha receio, né? Joana, viu, Joana, como a gente quebra isso? Dá para aprender. Sim, eu superei esse medo. Arlete, beijão, Arlete. Ben Light. Caraca, muita mensagem. Já está acabando. É possível sim. Esse está dominado. Gostei do dominado. Já chega logo com o pé na porta. Joanilha, é isso? Juanilha? Não sei, desculpa aí, meu amor. Está dizendo aí, não sabia nada. Já melhorou? Melhorou? Me fala aí se melhorou. Beleza, é possível sim. Uhul, show. Top, top. Felicíssima com essa aprendizagem. Valeu. É, é. Ah, o pessoal já está respondendo a próxima. Hum, pessoal, ó, lá no grupo, preste atenção, quem entrou no grupo nosso aí, eu fiz uma aposta com a galera. Ó, eu tenho uma apostila que resume bem o raciocínio lógico e tem vários exercícios, tá? E eu não comercializo essa apostila porque eu fiz realmente para dar para os meus alunos. Só que, o que eu peço para eles lá no grupo? Bate uma selfie, assim, só de rosto mesmo, comigo assistindo a live que eu dou essa apostila. Então, você que já está no grupo, já tem esse desafio agora. você pode botar uma, fazer uma, uma, uma selfie aí, ó, faz uma selfie aí que está aqui fazendo exercício, praticando, que eu mando essa apostila e você nem precisa comprar. Eu te dou gratuitamente ela em PDF, tá bom? Onde você estava escondida? Denilza. Beijão, meu amor. Vamos lá? Vamos para as outras duas? Vamos lá, vamos que vamos. Cadê? 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 Ah, moleque, chegamos. Sejam as seguintes proposições. O Aedes aegypti é perigoso, o Aedes aegypti é transmissor de tuberculose. Assinale a alternativa que contém a forma simbólica de... O Aedes... E caramba! Cadê? Vai, vai, não, vai, não. Volta aqui. O Aedes aegypti é perigoso. Opa! O Aedes aegypti é perigoso é a proposição P. E... E... Não é transmissor. Cuidado! Ih, eu tô fora da tela. Voltei. O Aedes aegypti é transmissor é o quê? Como ele tá dizendo que não é transmissor, é a negação do quê? Cara, eu tava conversando com vocês e vocês já estavam dando o gabarito da parada, né? Cara, desse jeito aí, vocês não vão precisar mais de mim, pô. Já tão gabaritando a parada. É mole, a galera já tava marcando a letra E. Eu tô amando vocês, pô. Eu vou pedir todo mundo em casamento nessa parada aí agora. Eu vou casar com todo mundo aí, pô. Porque, pô, já tava dando o gabarito. Claro que a letra E. Show de boa? Vamos pra mais uma. Essa de 2016. Ah! Olha só! Lembra o que a gente tem que fazer quando tem a negação na frente de tudo? Esquece a negação. Esquecendo a negação, vai ficar P ou Q. Só que o P tá aqui. O Q tá aqui. Então vai ficar... É o ou, ó. Então vai ficar Maria... Ele botou o P primeiro. Então vai ficar Marisa... É versátil... Ou... Aí ele colocou o Q. O Q diz Marisa é atriz. Só que a gente não precisa repetir Marisa, né? Pra não ficar uma coisa redundante. Então, Marisa é versátil ou atriz? Marisa é versátil ou atriz? Essa seria a resposta se não tivesse essa negação aqui, ó. Mas tem a negação na frente de tudo. Qual foi a macete que eu te dei? Se tem a negação na frente de tudo, você vai pegar tudo isso aqui, vai deixar do jeito que tá, só que vai colocar aqui na frente. Não é verdade o quê? Não é... Verdade... O quê? Se tem a negação na frente de todo mundo, você faz normal, e no final você bota o não é verdade na frente. Porque se não é verdade na frente de tudo, vai representar aquela negaçãozinha na frente de tudo. Por isso, o nosso gabarito é letra de Deus. Tá bom?